Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Bailarina. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras no ano de 2021. Então se você quer saber quais foram esses livros, é só continuar assistindo ao vídeo logo após a vinheta. Antes de mais nada, quero pedir desculpas para vocês por estar afastada aqui do Passos de Bailarina. Mas não, não estou afastada do YouTube. Para quem não sabe, eu criei um novo canal, agora chamado Passos de Nutri, onde eu compartilho com vocês tudo sobre a minha faculdade de nutrição. Então eu mostro minha rotina, o meu dia a dia, rotina de uma estudante de nutrição, falo sobre alimentação, faço vídeos sobre conteúdos específicos da faculdade. Por exemplo, como horas complementares, cursos online gratuitos com certificado, falo como está sendo o meu semestre, falo quais são as matérias que eu estou estudando, tem study blog, tem comprinhas do mês no mercado, enfim, gente, tem muita coisa legal. E eu estou muito focada por lá, porque obviamente é a minha futura profissão, né? Eu quero regar aquele canal aos poucos com coisas relacionadas à faculdade agora, mas seguir profissionalmente com ele também, a pós-formada. Então no momento ele está sendo muito o meu foco. Mas o meu objetivo não era largar esse canal, eu ainda vou aparecer aqui com mais frequência, gente, eu juro. Mas enfim, hoje eu estou conseguindo vir aqui sentar e produzir para vocês. Como eu sempre faço, né? Hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras de 2021. Já digo que assim, não foram muito boas, não foi em muita quantidade, porque o meu ano começou bem xoxo, na verdade, né? Eu fiz o Enem, aí logo depois teve o primeiro SISU e eu vi que eu não ia passar. Eu estava tentando para jornalismo, na verdade, na Federal. E aí quando eu vi que eu não passei e finalizou o SISU, eu fiquei muito abalada. E aí, tipo, isso destruiu tudo que eu tinha programado para fazer. Eu não tinha mais vontade de estudar para o próximo Enem. Eu não conseguia mais ler, eu não conseguia fazer nada, gente. Eu nem lembro o que eu fazia. Eu só lembro que eu estava muito triste. E aí veio o segundo SISU. Eu estava nos primeiros dias tentando jornalismo. Depois eu falei, pô, vou tentar seguir numa área que eu gosto, mas que eu nunca dei chance, porque a minha mente era muito fechada. E só jornalismo o tempo todo, por conta de eu já estar inserindo aqui. E aí eu não via outras oportunidades. E aí eu tentei nutrição e quando eu vi que eu passei, eu fiquei muito feliz. Foi na mesma época que eu decidi criar um novo canal para falar de nutrição especificamente. Então assim, gente, eu comecei o ano triste, totalmente abalada. E aí quando eu descobri que eu passei, mais ou menos em agosto, o meu foco foi todo em criar um novo canal, produzir, pensar no conteúdo que eu vou trazer ali e ficar ansiosa com as coisas da faculdade, material, saber dos meus professores, saber da minha turma, enfim, gente. Mesmo sendo de modo remoto. Então o meu foco, ele saiu dos livros. Então assim, eu mal comprei livro, na verdade. Os livros que eu li eram livro ou eu reli, ou eram livros que eu já tinha aqui em casa e não estão em ordem. Na verdade eu tentei colocar na ordem que eu acho que eu li, mas eu não sei se é isso, tá? Fiz um desabafo aí no início do vídeo, mas não liguem, gente. É só porque eu fiquei distante de vocês um pouquinho. Tô aqui me explicando, tô explicando também porque a quantidade dos livros não foi lá essas coisas. Mas enfim, se você quer o de paraquedas aqui e ainda não conheceu o meu canal, já se inscreve aqui embaixo para acompanhar meus próximos vídeos. Além de ativar o sininho de notificação para não perder nada do que vai rolar por aqui. E me sigam lá no Instagram, que é o arroba amandasilva18. Estou sempre produzindo um conteúdo muito legal por lá também. E se você se interessa por nutrição, segue o meu outro Instagram, que é o nutre.amandasilva e o Passos de Nutre aqui no YouTube também. Vou parar de rolar e bora que eu vou compartilhar com vocês quais foram esses livros. O primeiro livro que eu li, pelo menos eu me lembro de estar no início do ano lendo esse livro, foi uma releitura na verdade, foi o Depois dos 15 da Bruna Vieira. Sabe-se lá quando, gente? Foi quando eu li esse livro. Eu acho que em 2015. Eu nem sei quando que ele foi feito, na verdade. Deixa eu ver aqui. 2012. 2012. Será que foi em 2012 que eu li? Eu me lembro de ler talvez em 2015. Mas não tenho certeza. Então em 2021 eu reli. Ai, gente, é muito gostosinho porque a gente volta na época que a gente leu pela primeira vez, né? Eu fiquei tão, assim, óbvio que a primeira vez que eu li foi totalmente diferente da segunda. A primeira vez, assim, foi o auge maravilhoso. A segunda foi muito confortável. Foi um livro muito gostosinho. Mas não necessariamente que, ai, meu Deus, foi incrível. Só que é incrível pelo fato de, tipo, cara, eu amei esse livro um dia. Ele foi muito legal. Foi muito importante para a minha vida. E era uma época que eu acompanhava muito, sabe? Cara, muito legal. Fico sem palavras para dizer. Porque, assim, talvez não tenha sido nada de especial hoje. Mas foi especial pelo que representou na época que eu toquei nesse livro pela primeira vez. Então, assim, foi depois dos 15 da Bruna Vieira. Inclusive, eu também tenho o De Volta aos 15. Eu também tenho o De Volta aos Sonhos. Se eu não me engano, é esse. De Volta aos Sonhos. A menina que colecionava borboletas. Acho que só esses que eu tenho dela. Mas, assim, todos foram muito legais. E eu escolhi o primeiraço para fazer a releitura em 2021. O próximo livro, na verdade, é um livro muito falado. Mas eu fui lê-lo por conta do vestibular da UERJ. Que tinha esse livro como o livro principal para a redação, né? Que foi o 1984. Eu comprei realmente para... Eu comprei um box para conseguir ler esse livro para a UERJ. Eu li. É um box que vem com ele. Com a Revolução dos Bichos. E com um livrinho extra. De autores falando sobre o 1994. Se eu não me lembro. Só li esse. Ainda não li o outro. Mas o outro é bem fininho. Talvez eu leia ainda nesse ano de 2022, né? Quem sabe? Tentar duplicar essa listinha. Que foi tão pequenininha, gente. Mas 1984 é, assim, um livro que eu recomendaria para todo mundo. Eu achava que eu não ia gostar. Porque não é o meu estilo de livro. De ler coisas de questão política. Mas, assim, o livro é tão histórico. Ele é tão representativo. Ele é tão reflexivo. Que eu acho que vale a pena qualquer pessoa ler. Mesmo se não for um livro de seu interesse. Nem fui tão boa, assim, na redação da UERJ. Fui razoável. O livro não serviu para isso. Mas serviu para o meu crescimento pessoal. Assim, nesse sentido. De poder também entender que, às vezes, a gente precisa ler coisas diferentes. E não necessariamente o ser diferente não vai te agradar. Nesse caso, né? Eu queimei minha língua achando que não iria agradar. E super agradou. Gostei muito. E é um livro que, assim, pegou para ler. Tenta ler tudo o mais rápido possível. Por exemplo, está com o marcador aqui porque eu emprestei para o meu pai para ele ler. Só que o meu pai, ele está lendo, assim. Ai, li duas vezes no mês. E no próximo mês. E no próximo mês. E a minha cachorra está brincando com a bolinha dela em cima do meu livro. Entendeu? Ai, socorro. E ele está lendo, tipo, por etapas, assim. E eu acho que você não vai conseguir pegar a vibe do livro lendo dessa forma. Você precisa pegar e devorar de uma vez só. Por conta dos fatos, por conta dos acontecimentos das pessoas. Então, assim, pega e lê de uma vez só, assim. Vai lendo frequentemente. Porque senão você vai esquecer de muita coisa. Mas valeu super a pena. Eu amei. Inclusive, foi super baratinho. Eu acho que eu paguei... Eu não lembro se foi R$28 ou R$38 no box. Com dois livros, mais um livrinho extra. Mais um pôster. E eu achei essa capa incrível. Bem colorida. E foi isso, gente. Eu acho que foi o segundo livro que eu li no ano. Esqueci de falar que o 1984 foi escrito por George Orwell. O próximo livro que eu acho que foi nessa ordem que eu li é do Gustavo Cerbasi. Esse daqui. Casais inteligentes enriquecem juntos. Que meu namorado me deu de dia dos namorados em 2021. E é um livro muito legal. Obviamente, fala sobre finanças. Também é uma área que não é um livro que eu leio. Estilo de livro que eu leio com muita frequência. Mas valeu super a pena para agregar conhecimento dessa área. São livros que, de vez em quando, eu acho que vale a pena ler. Estava super na nossa vibe, né? A gente estava falando muito sobre investimento. Sobre relacionamento. Enfim. Então, ele me deu esse livro. Conta, de modo geral, sobre finanças. Sobre a experiência do autor. Com situações em que ele viu darem certo e darem errado. E também, ele coloca relatos das pessoas. Ele conta a história de pessoas que ele pôde acompanhar de perto. Que contaram a história. Sobre como deu certo e como deu errado. Por que deu certo e por que deu errado. Então, assim. Achei o livro muito bom. Muito realista. Porque são histórias de pessoas que ele conta aqui. Então, você entende. Você entra naquilo ali e você vê. Pô, realmente. Deu certo por causa disso. Deu errado por causa daquilo. Então, ele fala sobre como investir. Como foi o investimento particular de cada um desses casais. Então, muito legal. E vale super a pena. Se for do seu interesse. Se for uma meta sua. Sei lá. Com seu marido. Com seu namorado. E, no geral, também. Como reflexão. Para entender um pouquinho mais. Sobre como poder juntar. A questão monetária do casal. A questão individual também. Enfim, gente. Tem vários relatos. Vários casos aqui no livro. Que vocês vão conseguir entender melhor. Sobre o que eu estou falando. Se caso vocês forem lê-lo. Outro livro. Que, se não me engano. Eu comprei no ano passado também. Em uma promoção. Eu já estava querendo muito. Oh, meu Deus. Como eu salvei esse livro aqui. No Pinterest. Mas, já digo. Que não foi assim. O que eu esperava. Não foi uma leitura ruim. Lembrando que todos os outros três. Eu gostei muito, tá? Esse aqui também não foi uma leitura ruim. Mas foi uma leitura normal. Assim, porque eu estava esperando muito mais. Eu achei que fosse mais pesado. No sentido de ler. Que fosse me dar um baque maior. Assim, é um assunto pesado. Mas foi relatado de uma forma tão leve. Assim, na hora de você ler. Tão bem fluida a leitura. Que eu achava que eu ia me tocar mais. Mas como foi tão natural, assim. A leitura. Tão leve. O modo como foi escrito. Apesar de ser algo pesado. Enfim, gente. Foi nesse sentido. Né? Vocês me entendem. Então, assim. Eu gostei. Mas eu esperava muito mais. Então, eu criei muita expectativa. Em cima desse livro. E, na real. Não foi assim. O que... Como foi tratada a história no livro. Mas eu gostei muito também. Há quem goste mais. Nesse sentido de ser uma história pesada. Retratada de um modo leve. É algo que eu também gosto. Mas como eu criei muita expectativa. Eu não queria que fosse assim. Vamos dizer, né? Mas eu gostei, gente. Eu acho que eu poderia ter lido ele também um pouco mais rápido. Eu enrolei um pouco por conta disso, né? Quando eu fui ler, me deu aquele bate de tipo... Pô, eu não tava esperando isso. Mas aí eu demorei um pouco mais. Mas consegui terminar. Então, foi carta de amor aos mortos. Outra coisa foi por Lugares Incríveis. Apesar de eu já saber o final antes de ler. Porque o bonito do meu namorado me deu spoiler, tá? Porque eu me segurei muito. Acho que foram dois anos. Um ano e meio. Eu nem me lembro que eu me segurei pra não ver o filme. Porque eu queria ler o livro antes. Pra não saber nada. Aí o bonito do meu namorado viu o filme. Me contou. E quando eu fui ler o livro. Também comprei numa promoção. Acho que custou R$17,00. Eu já sabia. Mas assim, foi muito bom a leitura. Muito reflexivo. Achei que trataram tudo de uma forma ok. E eu gostei muito de ler também. Não lembro em quanto tempo eu li. Mas acredito que tenha sido uma leitura bem rápida também. E logo depois eu fui assistir o filme. Então assim. Acho que vale a pena. Talvez se servir de gatilho pra você. Não leia. Mas de modo geral eu gosto de passar por... Como eu disse. Eu tenho os meus gostos de livros preferidos. Os meus estilos preferidos. Mas eu gosto de passar por vários estilos. Por exemplo. Meu estilo auge é romance, gente. Romance. Eu devoro muito rápido também livros de alta ajuda. Mas de vez em quando livros assim... Desses tipos de trama. Eu também gosto de ler. Tá? Então por lugares incríveis. Também foi uma leitura de 2021. E já finalizando. Os dois últimos livros fazem parte de uma... Coleção. Como é que fala, gente? Não é trilogia. De uma coleção, eu acho. É isso, gente. Que na verdade eu já tinha contado pra vocês. Que eu comprei o box da seleção. O box, né? Da seleção. Por R$50 usado de uma menina. Os livros estavam impecáveis. Eu comprei a seleção. A elite. A escolha. A herdeira. A coroa. A sereia. Contos da seleção. Se eu não me engano. Felizes para sempre. Então eu tô conseguindo ver o título. Mas eu comprei todos esses livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por R$50 em perfeito estado. Então foi a super compra de livros no ano de 2021. E eu li os primeiros dois livros da coleção. Que foram a seleção e a elite. Que eu estou com os dois aqui. A seleção. E a elite. Com essas capas maravilhosas. As minhas amigas falaram que achavam que eu não ia gostar. Porque não era muito da minha vibe. Mas eu gostei, gente. Eu super entrei na história. E me imaginava. Enfim. Então eu gostei muito mais da seleção do que a elite. Eu achei que a seleção teve muito mais coisa do que na elite. Mas eu gostei dos dois. Assim. Como quando eu entrei em 2022. Eu tinha outras leituras que eu estava muito ansiosa para ler. Eu decidi parar de ler a coleção direto. De só o primeiro e o segundo. Para dar a oportunidade de estar ansiosa para ler os livros que eu queria. Então eu vou lê-los. E assim que eu finalizar. Eu volto para continuar com a escolha. Mas não vou abandonar a série, gente. Eu amei. Só que não estou muito nessa vibe de pegar e ler tudo direto. É um livro que eu fico super confortável em ler. Mas também não é tipo. Ai meu Deus. Amo. Vou devorar. Não. Calma. É um livro muito gostosinho. Uma história muito boa. Para a gente se sentir inserida ali. Eu gosto muito disso também. Então não vejo necessidade de ler tudo de uma vez. Li os dois. Para não perder o enfoque da trama. Mas agora eu estou lendo o outro. Depois em algum momento eu continuo essa série. Mas com certeza eu quero muito. Se eu conseguir ter tempo para isso. Terminar a série toda esse ano. E dar conta dos livros que eu quero, gente. Porque assim. Eu prometi para mim mesma. E foram esses. Foram 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram só 7 livros. Eu prometi para mim mesma. Que eu não iria mais comprar livro. Que eu ia dar conta dos livros que eu tenho aqui. 5 livros que eu nunca li. E uns 12. Talvez. Que em algum momento. Eu já tinha começado. E não curti. E aí a minha proposta para mim mesma. Foi. Amanda. Você vai pegar novamente esses livros. Que você já tentou ler em algum momento. E vai tentar ler. Se não conseguir mesmo. Se você tentou novamente. E não conseguiu. Você vai dar esses livros. E aí você vai poder comprar livros novos. E obviamente. Lê os que eu comprei. E quero realmente ler. Porque me interessa. É porque os livros que eu tenho. Que eu tentei ler em algum momento. E hoje eu não curto mais. Foi porque eram outros tempos. Na minha personalidade. Eu era mais nova. Né? Então não me agradam hoje tanto. E por isso que eu não tenho interesse em lê-los. Mas juro que eu vou tentar. E foi isso, gente. Foram apenas 7 livros. Eu vou deixar aqui nos cards. Os dois vídeos, né? Das outras duas vezes que eu gravei. Os livros que eu li no ano. Se eu não me engano. Na primeira vez foram 12. E na segunda 14. Não me lembro. E nessa vez chegamos na metade. Só 7 livros. Espero que no final de 2022. Ou no início de 2023. Eu chegue falando para vocês. Que eu consegui dar conta de todos os livros. Que eu tinha na minha lista. Para esse ano. Eu espero, gente. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. De eu ter voltado aqui. Desculpe se o vídeo ficou muito grande também. Pelo meu desabafo. Eu estou tentando. Mas confesso que o meu foco está sendo muito lá. E eu estou muito realizada. Como o canal lá no Passo de Nutri vem seguindo. Mas eu me sinto muito triste. Ao mesmo tempo. Por não conseguir trazer um conteúdo aqui para vocês. Porque foi aqui no Passo de Bailarina. Onde tudo começou. Onde vocês viram todas as minhas personalidades. Todas as minhas versões. Todas as minhas mudanças. Eu fui crescendo junto com vocês. Sabe? Então, assim. Eu me sinto muito apegada ao Passo de Bailarina ainda. Porque aqui tem tudo. Tudo o que eu quis compartilhar com vocês. A qualquer momento. Todas as minhas mudanças. O canal já passou por várias mudanças. Porque eu mudei. Então, assim. Eu me sinto muito triste. De não conseguir dar conta. Mas é muito uma meta minha. Conseguir manter o Passo de Nutri. Com foco mais lá. Nesse sentido. Que eu já compartilhei com vocês. Mas ainda manter o Passo de Bailarina. Porque a Amanda também não vive só de nutrição. Então, às vezes eu quero fazer uma viagem. Compartilhar com vocês aqui. Por exemplo. Essa questão dos livros. Trazer aqui. A minha rotina fora da realidade. De uma estudante de nutrição. Então, tem muita coisa. Que eu ainda gostaria de trazer para vocês aqui. Mas como o meu dia a dia. Ele está sendo tão viver para a faculdade. Porque eu estou tão ansiosa. Ai, comecei a faculdade. Enfim. Que no meu momento agora. Não tem muita coisa fora disso. Para compartilhar. Então, por isso. Eu compartilho lá no Passo de Nutri. Mas assim que tiver, gente. Eu volto aqui. Compartilho com vocês. Vou tentar fazer um cronogramazinho. Para vir me comunicar mais por aqui. Tá? Então, é isso. Um beijo. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau.